Bom dia a todos. E o Presidente está aqui, que não me deixa mentir, sempre na ótica de ajudar as pessoas, de contribuir para um Porto Santo melhor, ou para um Porto Santo de verdade, como lhe queiram ver as coisas. Efetivamente, houve coisas muito boas, todos nós semos bem, outras coisas não correram tão bem. Não vou aqui apontar culpas, mas eu queria relembrar efetivamente que é de vital importância para o Porto Santo, já o tinha dito anteriormente, que haja um plano estratégico, porque o Porto Santo com 600 anos tem que saber de onde é que veio e para onde é que quer ir. Sem esse plano estratégico, como acontece noutras regiões, nunca será possível construirmos um Porto Santo enraizado não só na nossa cultura, nas nossas tradições e sobretudo honrando aquilo que são os pergaminhos do município, que é fundamental projetar o Porto Santo para o futuro. Saber como é que vamos estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 e para além. Já houve forças vivas que ocupam cargos que tiveram esse cuidado, mas é preciso levar isso até ao fim. E dou um exemplo concreto, também passei pelo município, estive a liderar, não conseguimos rever o PDM, o Sr. Presidente também já o admiti hoje, não conseguiu rever efetivamente um instrumento de vital importância, ou não fosse o plano diretor municipal, um plano que trata do uso dos solos e que as pessoas querem saber que aplicação, o que é que poderão fazer de um determinado solo, qual é a vocação que aquele solo vai ter. Naturalmente isso é uma das prioridades que eu gostaria de lembrar, sim, porque é para isso que estamos aqui. É importante também apontar aquilo que não correu tão bem, mas aqui hoje estamos, penso eu, que é para projetar o nosso futuro. E é isso que as pessoas esperam de nós, enquanto autarcas. Assim como também é de veras importante a valorização dos nossos recursos humanos, não só os do município, como as pessoas que estão lá fora. O que é que eles podem esperar do município, em matéria de formação profissional, em matéria de empregabilidade, em matéria, sobretudo, de empreendedorismo. Temos muitos jovens empreendedores, mas depois, na verdade, não podemos tratá-los como se uns fossem filhos e outros enteados. Significa este dizer o seguinte, não tem que haver a verdadeira equidade, a justiça no tratamento dos processos, mas, sobretudo, haja uma celeridade, não olhando entre esses partidários, mas sobre aquilo que as pessoas têm, de facto, potencial para levar este portanto a um bom porto. Sobretudo, também preciso lembrar que, efetivamente, ficou por fazer mais, em matéria, como o Sr. Presidente já o admitiu, e a de louvar, em matéria de nossos recursos naturais. Eu falhei, admito, em matéria da fonte de areia, mas eu esperava, e acho que todos nós esperávamos, que o Governo desse uma mão mais cedo. Ou seja, o mirador emblemático, como é a nossa fonte de areia, com o potencial que tem, era de vital importância que o Sr. Presidente do Governo, de facto, cumprisse essa promessa, assim como também, no que diz respeito à valorização dos nossos moinhos, daquela rota que se queria fazer inicialmente, se fosse do pão, se fosse da farinha, se fosse o que fosse, assim como também o nosso potencial que temos, por exemplo, temos aqui o adjunto da Vice-Presidência presente, ele tem experiência autárquica, e lança um reto, que é, no fundo, valorizar o nosso Ilhéu da Cala. Já temos muitas embarcações pendentes do mar, o mar, estamos rodeados de mar, o nosso Ilhéu da Cala tem lá vários recursos, tem um potencial, e relembro que foi o Ilhéu principal de onde extraímos a Cala e vendemos para a Madeira, porque não fazer a reconstituição da nossa rota da Cala, para mostrar a quem nos visita. Por exemplo, matéria de turismo. É uma coisa que é vital importância, valoriza os nossos antepassados, valoriza os nossos agentes, e é vital importância, deixa aqui o repte, porque sei que ele vai dar um tratamento condigno a esta, como deu a outras questões. Em matéria da praia, é importante o Life Dunas, inicialmente nós votámos contra, mas depois recuámos e vimos que efetivamente o projeto era de vital importância para o nosso Ilhéu. E, de facto, como quem diz a praia, diz-lhe outras vertentes. O Sr. Presidente já referiu bem a vertente da cartografia, mas há outras vertentes. É preciso dotar a nossa cidade de pulmões, como vão fazer agora, e bem, no Parque Campismo. Estão muito virados para os esportes de mar, e também já lancei o repte, e penso que não fui o único. O pádel, por exemplo, está em franca expansão. O complexo de tênis precisa de ser melhorado nesse particular. Aqui, por que não, fazer dois campos de pádel, que é uma modalidade em franco crescimento, e acho que seria de vital importância dotar esse pulmão da cidade, que vai ser adaptado e muito bem, com infraestruturas e também com parque infantil, apesar de já termos um melhorado, para as crianças poderem brincar e, no fundo, os pais, enquanto estão na praia ou estão ali a dar o seu passeio, poderem desfrutar e gozar daquilo que nós temos de bom para fazer. Mas como estes exemplos também não fui escutar a amassar, nós, eu em particular, sempre tive uma postura colaborante. Quando não concordei, disse porquê, e o Sr. Presidente está aqui e sabe porquê, ele também, quando pedi conselhos, dei-os, e dei-os com frontalidade, lealdade e, sobretudo, com a confiança merecida da sua parte. Sem pagar nada. Sem pagar nada. E quero-lhe agradecer a sua confiança, efetivamente, na minha experiência e não só, de ter tido esse cuidado e de nós termos, entre risos e também, às vezes, o acalorar das discussões, de lhe ter agradecido mais uma vez a sua postura, não só perante nós, a oposição, mas, sobretudo, a maneira como agarrou-no no boi pelos cornos, na dívida, que não é dos mesmos tempos, é uma dívida que se arrastava, mas já explicou por que razão é que se foi avolumando. E, de facto, para quem quer exercer funções enquanto Presidente e Vereadores, é preciso ter cuidado de não cegar, de não cegar, como eu ceguei muitas vezes e reconheço, com questões iminentemente partidárias. Porque a nossa ilha tem muito valor, as nossas gentes têm muito valor, e, efetivamente, temos aqui autarcas, o Sr. Presidente da Câmara nunca perdeu uma eleição, nunca perdeu uma eleição, e isso é de valor. A Sra. Presidente da Junta também nunca perdeu uma eleição, a Sra. Presidente da Assembleia é a primeira vez que está-se a recandidatar, mas há outras pessoas que, efetivamente, o Nuno perdeu comigo, mas tem valor, porque também teve a bater-se comigo, como o Miguel também está agora e o Bernardo estão nas funções de deputados, mas há muitas pessoas que estão por trás deles, que estão a querer um Porto Santo melhor, e, efetivamente, imbuido disto espírito, que eu queria terminar, desculpa, relembrando a fibra das nossas gentes, os profetas, e, sobretudo, dignificar aquilo que é nosso, e nunca nos deixarmos espesenhar, que é um termo muito próprio nosso, por quem não quer o melhor para o Porto Santo. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei se quererá, até porque algumas sugestões, sem pagar, já foram dadas aqui também. Não concorda com algumas das sugestões, deixadas? Claro que são coisas que também discutimos diariamente. Queria aqui só, não sei se posso responder já. Pode, já. Volta daqui um pouco assim, atrás ao Bernardo Caldeira, e também, devido à minha experiência como agente de viagens que tive durante toda a minha vida, praticamente, ganhámos uma maior aeronave com outras capacidades com a Binter. Um dos problemas da Binter foi, de facto, os horários. Muito maus. Discutimos isso várias vezes. Cheguei a ir a Canárias uma vez, um dia, ou dia e meio, para discutirmos isso com eles. Fizemos ver várias vezes que não estava correto, entretanto, foram sempre, nunca nos facilitaram essa situação. Mas, uma aeronave, digamos que, uma aeronave desta capacidade da Binter, que penso que são 70 lugares, é um avião muito bom, confortável e rápido. Não sei se é economicamente rentável, isso é outra situação, isso não é às minhas contas. De qualquer forma, voltarmos para um pontinho ótero, ou para outro tipo de avião, do RNA, ou outra coisa, de 17 ou 18 lugares, seria muito pior. Claro que se vão dizer, ah, mas podia fazer mais voos durante o dia. A nós só nos interessa duas coisas. Um voo de manhã, um voo à tarde. Um voo, por exemplo, que sai do Porto Santo às 8, e outro que regresse de lá, 8 da noite, 9 horas da noite. E que faça a base no Porto Santo, que tenha aqui a sua sede no Porto Santo. Oh, Sr. Dr. Filipe Menezes, só queria dizer o seguinte, temos aqui o Sr. Roberto Cedro, que já foi Presidente da Câmara, e sabe que é ser Presidente da Câmara, o Sr. também sabe que é ser Presidente da Câmara, e hoje também, durante 4 anos já aprendi, é como uma formação, já aprendi a ser Presidente da Câmara. E o cada Presidente, e também tenho que falar, que a arquiteta Fátima Menezes foi durante 2 anos Presidente da Câmara. E cada pessoa, tenta, cada Presidente da Câmara, tenta dar o máximo para a sua ilha, para o seu lugar, para os seus munícipes. E não esconde, nem, digamos, se refugia sem que as coisas sejam concretizadas, sejam feitas. Mas atenção, e temos aqui novos candidatos, e é preciso ter atenção no seguinte, nem tudo o que se quer é possível. Nem tudo o que se quer é realizável. Podemos ter muitos sonhos, muito querer, mas é preciso perguntar, há ninguém para fazer isto? Se há, ótimo. Fomos muito criticados com os 600 anos. Nunca tivemos aqui ninguém da República, mesmo sabendo que o Porto Santo foi a primeira a descobrir pelos portugueses, e que a partir daqui descobrimos novos mundos, outros mundos. Mas este mundo pequeno, que é o Porto Santo, foi a primeira a ser descoberto pelos portugueses. E não tivemos ninguém nessa altura cá, do Governo Central. Isto a dizer-vos que, porquê é que não tem uma ópera? Porquê é que não tem um fogo de artifício assim mais alto, ou mais 50 foguetes? Tem dinheiro? Não tem! Além disso, todas as comemorações foram, digamos, todas pagas pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal. Isto para dizer que qualquer Presidente da Câmara, do passado, do presente e, se calhar, do futuro, tem que ter a serenidade de governar em prol dos porto santenses e não a prol de políticas, de políticas de bota abaixo, de coisas... Não, não pode. E é nesta confiança, da base da confiança, que as pessoas têm que votar. Senão, se calcadinha, caia-lhe na mão. de aprendiços. E não pode ser. Sobre o Olho da Cal falou, muito bem, e quero informar, Sr. Felipe Nunes, que o Governo já tem um projeto muito bonito e importante, não só para os locais, para enriquecer a nossa história, mas também para, digamos, promover o nosso turismo. Sobre os campos de paddle, eu penso que é do seu conhecimento que vamos construir mais dois campos de paddle no centro de ténis do Porto Santo e já fiz também sentir ao seu Presidente do Governo Regional a possibilidade de construir, pelo menos, mais um campo de paddle aqui no Parque de Campismo. Plano estratégico é o que eu digo. Cada Presidente, cada pessoa, quer só o bem da sua terra, o bem da sua população e os planos são para se fazer e para se fazer também cumprir. Não interesse também ter planos para depois não podi fazê-los. Não sei se respondi às perguntas. Parece que sim. Vamos...